Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, que traz na capa a política, o consenso, traz paz, a eleição e possibilidade de agenda positiva. Coluna do Rodrigo Finardi lhe fala sobre a zebra e o cavalo preto de São Cristóvão, e também na página 3, a Unimed Erechim, eu e minha cooperativa, reunião virtual de médicos cooperados. Página 4, os colunistas de opinião, e na 5, Erechim, 1.877 pessoas que teriam se recuperado da Covid-19. Página 6, tem o fato da flota, e na 7, Setembro Verde, lembra a doação de órgãos. Vamos falar então aí sobre este assunto, reportagem aqui da Isabel Seabia. Página 8, traz destaque para o município de Faxinalzinho, Clareiras e Campo de Pastoreio. E na página 9, o custo elevado nos mercados, o que tem preocupado muitas pessoas aí, em questão do preço dos alimentos. Página 10, o Ano Atípico, a Semana Farroupilha, que ganha adaptações para preservar a vida. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. E na Segurança, traz destaques aí para as tentativas de golpes contra idosos, cresceram 60%, e o Camargo, que se tornou a viatura da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado. Também tem reportagem na TV Bom Dia. Na contracapa do Bom Dia, destaque para o Atlântico, que acabou vencendo aí o Foz de Cataratas, isso? Isso aí. E também o Ipiranga, que também venceu o Volta Redonda no Rio de Janeiro pela Série C. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Tchau, tchau.